Galera, bom dia, né? Boa segunda-feira a todos aí, dia 19 de dezembro de 2022, às 11h06 da manhã. Ô gente, exatamente há 3 horas atrás, às 8h06 da manhã, né? Eu tava dormindo, né? Infelizmente eu não consegui ver. Certo, gente? Só que a equipe do China 12, né? O China 520, eles soltaram uma nota em chinês no Twitter, como vocês podem ver, com uma nova versão da ferramenta China 12, certo? Para aparelhos com chip A12+, certo? Com o iOS 15.0 até o 15.1.1, certo, gente? Por enquanto não tem suporte a nenhum aparelho, a nenhuma nova versão do iOS, certo, gente? Só que uma coisa, eles deixaram aqui o Mediafire, certo? Pra vocês fazerem o download, né? Da ferramenta nova deles, do IPA novo, certo? Aqui, ó, China 1.1.5, certo, gente? E o que essa ferramenta desse traz de novidade, gente? Essa versão é muito simples. Vou tentar dar zoom pra vocês verem, certo? Agora, agora tá totalmente compatível, certo? Duas chaves novas, essas que estão verdes, certo? Primeira, a de ativar o servidor SHSH, certo? Pra botar o OpenSHSH no aparelho, que antes não era compatível com o iOS 15. Parece que esse OpenSHSH, ele vai sair hoje, também no iOS Repo Updates, né? Lá naquele site que eu trago as atualizações ali das tweaks. Então, quanto sair, é uma das primordiais, certo? É bom botar no aparelho, porque se der algum bug no aparelho, vocês conseguem rodar o terminal SH pelo computador, certo? Pro programas ali, pra poder desbugar o aparelho via cabo USB. Então, é muito bom. E esse OpenSH também, ele roda junto também com aquela... Aquela outra tweak, que é uma das melhores também, que é a Apple File Conduit, que serve pra programas como a IMAZE, certo? 3U Tools e por aí vai, né? A Fanbox, né? Reconhecer os arquivos que você tem no aparelho via USB, certo? E da pasta do GeoBreak também, pra aparecer ali nas opções do 3U Tools, certo, gente? Então, essa versão 1.5 nova do China 15, traz essa função do OpenSH, certo? E também tem uma nova chave, que é essa aqui, Reinstalter GeoBreak Everoment, que tá falando, certo, que requer, né, da Restart nas pastas do GeoBreak, certo? E tá falando aqui que essa operação vai limpar todos os plugins, certo? Que plugin de GeoBreak velho, né, quando vocês atualizam o China, que tava dando problema com ele, agora tem essa nova opção, que vocês ativarem essa chave lá e apertar em GeoBreak nele, certo? Vai limpar todos os logins e pastas do sistema, da sua versão do seu GeoBreak antiga, pra não bugar os GeoBreaks mais recentes com o China, certo, gente? Então, é essa novidade aí, certo? Teve algumas novidades também de dependência, certo? De erros, né, arrumando o erro killer de 9, certo? E tal, e alguns bug fixes a mais, certo? Arrumou também, é, alguns erros também na injeção de código de Tweaks, certo? E arrumaram também o iCache também, reparar o iCache, certo? E o cache do sistema, né? Reparação de cache do sistema. Então, gente, recomendável quem usa o China15 aí, baixar esse link do MediaFiring, certo? Porque ainda no GitHub deles ainda não tem a versão ainda, certo? O 1.1.5, olhei lá agora. Só tá exclusivo, por enquanto, do Twitter deles, certo? Mas não se preocupem que eu vou deixar, certo, gente? Esse Twitter deles na descrição do vídeo, certo, gente? Então, é isso daí. Qualquer novidade, qualquer atualização do mundo GeoBreak, como eu falei, eu tô trazendo ao vivo para vocês, em poucas horas assim que sai, certo, gente? Então, é isso. Espero que gostem, é os que são compatíveis com o China aí. Fiquem todos com Deus e até a próxima aí de tarde ou de noite, certo, gente? Abraços a todos.